Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal. E gente, no vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês a loja Sete Palhas. É uma loja de saia evangélica, jeans. Gente, eles vendem saias por apenas R$ 59,90, está no site. E eles vendem no atacado e varejo, no atacado, no mínimo, 10 peças. Vou deixar aqui, gente, no final do vídeo, o WhatsApp, o número do WhatsApp. E todas as informações que vocês precisam para estar adquirindo, gente. Se vocês gostarem do vídeo, gente, e desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. E comentem aqui embaixo o que achou do vídeo. Para mim, está trazendo mais vídeos para vocês aqui desse conteúdo. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.